Senhor presidente, deputado doutor Sardinoel, senhoras e senhores deputados que nos ouvem, quem nos assiste através da TV Alerj, funcionário dessa casa, como carioca nascido nessa cidade maravilhosa, temos aqui que saudar todos os cariocas pelos 451 anos, que sofreu muito durante várias administrações anteriores, mas eu tenho uma coisa a comemorar. Na sexta-feira passada, deputado doutor Sardinoel, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, e seu secretário de governo, Pedro Paulo, convidou todo o PDT para a inauguração das escolas, são quatro escolas, ali no complexo da Maré. E para nós, PDTistas, e aí veio o deputado Valdeque, que nos comemoramos 30 anos da primeira inauguração do CIEP, no Catete, presidente Tancredo Neves, e até o prefeito dessa cidade, Eduardo Paes, usou a expressão, a inspiração, porque ele está na política, foi motivado pela atuação do governador Leonel Brizola, e que nós todos, PDTistas, temos a certeza, se aquele programa, projeto CIEP, tivesse dado continuidade, ele usou essa expressão, nós hoje não estaremos na violência que alcançamos na cidade, no estado do Rio de Janeiro. Mas, para nós, foi uma grata surpresa, aquele campus, governador Leonel de Moura Brizola, na Maré, são quatro escolas que foram inauguradas, e com a educação em tempo integral. É isso que o PDT, que a sociedade busca, através da educação que acreditamos, que transformamos e libertamos o cidadão. E são quatro escolas maravilhosas, horário de 7h30 às 14h30, com três refeições, com ar-condicionado, com ginásio. É aquilo que o Brizola imaginava, o Darcy Ribeiro. Então, quero aqui dar os parabéns à cidade, por ter ganho essas quatro escolas em tempo integral. O prefeito da cidade e o secretário de governo, Pedro Paulo, deram a boa notícia. Hoje, são 30% das escolas municipais em horário e em tempo integral. Então, isso é uma grande vitória, é de uma competência que nós buscamos, que é o prefeito Eduardo Paes. Eu acho que essa cidade ganhou muito, avançou muito, sob a administração do Eduardo Paes e sob a coordenação de governo do Pedro Paulo. Então, parabéns, Carioca. Eu sou funcionário público municipal, há mais de 30 anos. Somos nós que fazemos essa cidade andar, não só o funcionário secretário de Fazenda, da Conlurb, da Riurbe, mas é sob a batuta de um prefeito que realmente tem sabido conduzir a administração e a cidade do Rio de Janeiro. A outra questão que me traz essa tribuna, que nós aqui nessa casa, e é nosso papel produzirmos muitas leis. E, às vezes, deputada Marta Rocha, a gente produz e a lei não tem eficácia, deputado Valdeck. E eu dei entrada num projeto, doutor Sadi Noel, em 2011. Em 2015, eu consegui que os companheiros, meus pares, em 2014, votassem, em 2015, o governador Pesão sancionou, uma lei que ontem eu assisti à eficácia dessa lei e que deu instrumento ao governo do Estado e, principalmente, à polícia civil fazer uma atuação em cima dessa lei, que é a lei 7.005 de 2015. É uma lei simples que se discute a questão dessas bocas de ouro. Hoje, para abrir qualquer local, você tem que estar registrado na Secretaria de Segurança Pública, tem que ter a origem do ouro e nós conseguimos, ontem, que a polícia civil, junto com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a Secretaria Especial de Ordem Pública, através dos fiscais de atividade econômica, fizeram, ali no Largo de São Francisco, uma operação onde foram oito instituições, oito pessoas presas e era uma vontade muito grande do Sindicato de Joias, a presidente Carla Pinheiro vem lutando há muito tempo para que se valorizasse esses empreendedores que têm suas lojas de joias. E o que está acontecendo na cidade por falta da operação da polícia civil e, quando eu falei com o doutor Fernando Veloso, independente da crise que nós estamos vivendo, os policiais estão lá, tem que ter boa vontade em fazer. isso com certeza, e a deputada Marta Rocha conhece bem, vai diminuir a receptação e vai diminuir logicamente esses pequenos roubos que têm agredido a sociedade no centro do Rio de Janeiro, assaltando senhoras, idosos, qualquer cidadão. Então, demorou-se muito, mas nós conseguimos sensibilizar e a utilização dessa lei propiciou que a polícia civil junto com a prefeitura. Esperamos nós e tenho certeza que todos aqueles estão envolvidos, inclusive o delegado Márcio Braga, que é da DRF, se eu tiver algum erro, deputada Marta Rocha, me corrija, que é muita sigla na polícia civil, mas o importante é que nós conseguimos, através de uma lei da ação parlamentar nossa, da ação da polícia civil, da prefeitura, da cidade do Rio de Janeiro, combater e dar dignidade e valorizar realmente quem trabalha legalizado, que são esses joalheiros que realmente disponibilizam seu tempo, sua vida para produzir riqueza para essa cidade e combater essa boca de ouro. Espero que, menos de 30 dias, tenhamos outras operações para que possamos realmente tirar da cidade do Rio de Janeiro essas bocas de ouro e onde foi comprovado, inclusive, com bujões de gás ali nas piores condições, trazendo a possibilidade de grandes acidentes. Então, hoje, parabéns, Carioca, pelos 450 anos, parabéns à polícia civil, parabéns à prefeitura, a cidade do Rio de Janeiro, à Secretaria Especial de Ordem Pública. Muito obrigado, doutor Sardinoel. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.